A manifestação do Espírito Santo Uma outra tradição similar nas igrejas evangélicas é o chamado batismo no Espírito Santo. Tal crença afirma que os fiéis da igreja podem receber um batismo espiritual, a partir do qual Deus, através do Espírito Santo, pode se incorporar na pessoa e fazer várias atividades sobrenaturais, como por exemplo falar em línguas estranhas, profetizar e curar, além de pular e rodar, entre outras coisas. Os cristãos evangélicos que acreditam em tais ideias são chamados pentecostais. No pentecostalismo, os cristãos usam a Bíblia para provar que tais fenômenos existem, usando uma interpretação equivocada de vários versículos do Novo Testamento. Para dar um pequeno exemplo, eles usam um versículo do livro de Mateus para dizer que Deus irá batizar as pessoas com fogo, e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ora, uma interpretação bem detalhada desse texto demonstra que o batismo de fogo nada mais é que o tormento eterno que supostamente acometerá aos ímpios que se recusaram a seguir Jesus. Então os crentes pentecostais são capazes até mesmo de interpretar uma maldição como sendo uma promessa de batismo espiritual. Obviamente, não devemos perder tempo com interpretações específicas da Bíblia cristã, os próprios cristãos gastam as suas vidas combatendo tais interpretações e propondo novas quando lhes dá na cabeça. O importante é notar que tal teoria é nada mais a que uma maneira de introduzir, ou introduzir, como se deseje, a ideia de possessão de um Espírito em uma determinada pessoa. Desse ponto de vista, o batismo do Espírito Santo é análogo à suposta possessão demoníaca. Quem acredita em um, tem uma grande chance de acreditar no outro. Os mecanismos que fazem a pessoa sofrer uma experiência de batismo no Espírito Santo são muito similares às manifestações de santos no candomblé. Em primeiro lugar a sugestão psicológica de que tais manifestações existem e são reais. Depois, existe todo um clima que é criado para a manifestação do Espírito, o fato de estar em um lugar que é considerado sagrado. O uso de músicas e cânticos consagrados, um pastor em um caso e uma mãe de santa em outro, que induzem as pessoas ao trance. Danças e movimentos corporais também são frequentemente usados na igreja evangélica, coisa que tem se tornado até motivo de chacota nas redes sociais. Um fenômeno em especial do suposto batismo com o Espírito Santo é que várias pessoas que tomam parte nessas experiências passam a fazer as assim chamadas profecias, onde elas proferem sentenças sobre alguma pessoa. É engraçado que, uma vez nessa situação, as pessoas nunca profetizam coisas úteis ou valiosas, por exemplo, nunca se viu tal Espírito divulgar os números da loteria, ou pelo menos alguma coisa interessante sobre o futuro. O único tipo de profecia que você verá são afirmações genéricas e de conforto moral como por exemplo, você vencerá sua batalha contra uma doença, ou terá êxito na procura de um novo emprego. Esse é o tipo de coisa que qualquer um pode dizer para levantar a moral de outra pessoa. Não existe a menor necessidade de um Espírito Santo para que tal afirmação sejam reveladas. Outra malandragem comum que acontece é que certas pessoas da comunidade, normalmente uma irmã de oração, saem nas casas dos evangélicos com o intuito de orar por eles. De fato, tais irmãs têm para si a tarefa de coletar informações pessoais sobre a vida de quem quer que participe da igreja. Se tem problemas no casamento, se tem dificuldades financeiras, se estão com uma doença, etc. Munidas dessas informações que elas colhem entre um café e uma conversa na casa das irmãs da igreja, elas passam a incorporar o chamado Espírito Santo e a fazerem profecias bastante interessantes. Para os incautos, parece até que a elas estão sendo reveladas informações detalhadas sobre a vida dos membros da igreja, diretamente do próprio Deus. De fato, elas estão apenas usando as muitas informações e fuxicos dos quais ficaram sabendo nessas visitas diárias. Pode-se dizer que certas mulheres evangélicas fazem disso uma forma de emprego informal. Assim como vimos com a relação às supostas manifestações demoníacas, o fenômeno chamado de batismo com o Espírito Santo não passa de uma sugestão psicológica, similar à hipnose, que é cultivada em comunidades pentecostais espalhadas pelo Brasil inteiro. Assim como no caso das supostas possessões, encontramos os mesmos elementos, um papel ao ser seguido pelo indivíduo que participa de tal sessões, como se ele estivesse participando de uma peça de diálogo, um grupo de pessoas que acreditam fielmente que aquelas manifestações são reais, sugestões psicológicas que induzem as pessoas a entrarem em estado de transe, músicas, altares, e outros elementos do ambiente que fazem toda a sugestão psicológica muito mais realista. Juntando todos esses artifícios, os evangélicos fazem surgir a ideia da manifestação do Espírito Santo, do mesmo jeito que em outras igrejas evangélicas eles fazem surgir a ideia da possessão demoníaca, e similamente, nas religiões afro-brasileiras temos a incorporação de caboclos e santos. Legenda Adriana Zanotto